Fala galera, Clim Pintor, voltando aqui novamente, o cliente decidiu, eu fiz algumas amostras aqui, ele decidiu fazer só um tom só, no caso, areia de fundo, marrom e preto por cima, bacana? Vou fazer um pouquinho aqui, pra vocês verem como todos já conhecem, gostam de fazer com espuminha, então com o pincel, pincel, passa na espuma, certo? E vem fazendo, efeito sobre leve, ó. Bacana? Ó, pra vocês verem. Show de bola, né? Então galera, assim fica o resultado, do trabalho já com, a tintaria de fundo, a patina marrom e a patina preta, e o rejunte preto, aí essa parte de baixo, é com uma demão, da resina pigmentada, de marrom, né? Olha só como uma demão, já dá um aspecto, muito lindo, olha só aqui, efeito bacana. Show de bola, é isso aí, valeu. Fala galera, Plínio Pintor, voltando aqui novamente, dando a primeira demão, de resina ali ainda, tá fosco. Aqui ó, pigmentei a resina, base d'água, vamos ver como é que é a leitosa, né? Vocês pigmentem aí na cor que vocês querem, aqui eu adicionei a própria tinta marrom, com alguns pingos de bisnaga marrom, na resina incolor, base de água. Bacana, aí ali ainda não passei a tinta preta por cima, tinta assim, né? Aí aqui é a primeira mão, como é que já tá ficando, show de bola. A resina tem um alto brilho, uma cobertura, vou dar umas duas, três demão aqui, bacana, Deus abençoe. Tinta à base de água. Tinta à base de água. Tinta à base de água. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí